Quando as tribos se encontram Pra dançar Se os povos se integram Num cantar Nessa dança que incendeia Que corre na nossa veia Multicor que é da Jamaica Da Jamaica verdadeira Oh, reggae Oh, reggae Toda força que te rege Vem nos ancestrais Na pegada que te guia Na batida dos timbais No rolar de tuas pedras Nos tornamos iguais Na pegada que te guia Na batida dos timbais No rolar de tuas pedras Nos tornamos iguais O reggae não tem opressão Faz apologia a paz Combate a violência Injustiças sociais Quem canta, quem dança uma pedra Quem cola no paredão Pra escutir essa levada Que aquece o coração Quem canta, quem dança uma pedra Quem cola no paredão Quem cola no paredão É gente do bem e da paz Tem amor no coração Oh, reggae Oh, reggae Oh, reggae Toda força que te rege Vem nos ancestrais Na pegada que te guia Na pegada que te guia Na batida dos timbais No rolar de tuas pedras Nos tornam iguais Na pegada que te guia Na batida dos timbais No rolar de tuas pedras Nos tornamos iguais O reggae não tem opressão, faz apologia a paz Combate a violência e injustiças sociais Quem canta, quem dança uma pedra, quem cola no parejão Pra curtir essa levada, que aquece o coração Quem canta, quem dança uma pedra, quem cola no parejão É gente do bem e da paz, tem amor no coração O reggae, o reggae, o reggae 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 O que é isso?